Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje estou aqui novamente no CSGO.net pra gente tentar aprofitar bastante. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Manos, hoje eu estou aqui com 884 dólares e 784 bônus points pra aprofitar demais. E, ao mesmo tempo que comecei a gravar esse vídeo, startei a live também. Então, tipo, faz o quê? Vamos ver aqui exatamente quanto tempo faz que eu startei a live. Um minuto! Um minuto! Já tem gente aqui no chat. Vice CSGO, Beliella, Fernando, Junique. Todo mundo aqui já chegando, marcando presença na livezinha do Saulinho. Então, é isso. Um salve pra todo mundo que está presente aí. E vamos lá abrir muita caixa. Se você ainda não acompanha o Saulão na Twitch, é twitch.tv barra saulo. Chega junto. Todos os dias eu faço sorteios. Inclusive, hoje eu vou sortear uma caixa de luvas aqui no CSGO.net pra rapaziada. Aí, Saulão, a caixa de luva custa quanto? A caixa de luva custa 201 dólares. Inclusive, vamos abrir uma dela? Só como quem não quer nada? Como quem não quer nada? Vamos abrir uma caixinha de luva aqui. E... Opa! Parou, parou, parou. Opa! Uma Emerald Web, irmão! 226 dólares! Safe! Aí você vai falar, Ai, Saulão, nem foi tanto o profite assim. 226, a caixa custou 201. É, pensando assim realmente. Mas vamos pensar um pouco além. Quanto você precisa depositar pra abrir essa caixa? Não é 201 dólares. Você precisa depositar pra abrir essa caixa? 135 dólares. Como assim? Você utilizando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha 50% de bônus no depósito. Com isso, com esse 50% de bônus, você consegue abrir a caixa de luva. Ou seja, essa luva aqui de 226 que eu acabei de ganhar, seria praticamente 100 dólares de profite. Safe do safe do safe. Ai, vamos que vamos, rapaziada, que hoje o profite vai vir grande. Então, se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link tá na descrição, clica no botãozinho verde e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra garantir os 50% de bônus na hora que for depositar. Esse 50% de bônus é permanente, então todas as vezes que você quiser depositar, você pode utilizar o cupom SAULO. Aí, Saulão, depositei uma vez, posso depositar de novo? Pode. Depositei de novo, posso usar de novo? Pode. Sempre que você for depositar, pode utilizar o cupom SAULO, que você vai ter 50% de bônus. Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui no csgo.net, é desse sorteio simplesmente maravilhoso que tá rolando. Tá vendo aqui embaixo? Vou até dar um super zoom. Aqui. Ih, cadê? Sumiu. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Sorteio quente, tá vendo? Você clica aqui no site, no sorteio quente. Esse sorteio quente, irmão, é simplesmente de todas essas skins. Todas essas skins. Butterfly Doppler, Amfibios, Autotronica, Gamma Doppler. E, mano, esse sorteio tá se encerrando. Faltam apenas 7 dias para finalizar o sorteio. Eu tô participando. E se você quiser participar, é só entrar no csgo.net, o link tá na descrição, e clicar aqui em sorteio quente. E lembrando que se quiser abrir alguma caixa, utiliza o cupom SAULO, que você ganha 50% de bônus. Ah! E não acabou as vantagens de utilizar o cupom SAULO, não, irmão. Todos os meses você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro, entramos no mês de fevereiro, é de simplesmente essa baioneta lori? Não, mudou. Mudou. Eu sei que eu fiz o vídeo falando que seria a baioneta lori. Porém, quando eu fui retirar a baioneta lori, não tinha mais ela, porque deu aquele bug do marketing csgo. Mas eu peguei uma faca melhor. Uma carambitlori, irmão. Carambitlori. Ela é muito safe. Pra você participar do sorteio dessa carambitlori super linda, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. É bem safe mesmo. O formulário tá bem aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu canal no YouTube. Ó, você vem aqui, ó, na descrição. Tá aqui, ó. Formulário sorteio fevereiro. Você clica em cima desse formulário, vai abrir aqui, e aí é só você preencher depois que eu utilizar o cupom SAULO aqui no csgo.net. Então vamos, rapaziada. Vamos abrir aqui esses bônus points. Vamos abrir umas 5 caixinhas do Fallen. E, rapaziada, tá live. É... Qual caixa vocês querem que eu abra hoje? Qual caixa vocês querem que eu abra hoje? Safe do safe do safe. Ih, o Fallenzão não deu muito bom, não. Vou vender tudo. Vou abrir mais 3. Uh, lá, lá. Pô, Fallenzão. Mano, os bônus points pra mim tá tudo dando merda, né, irmão? Tá tudo dando merda. Tá, vamos ver aqui. Eu tenho mais bônus points. Deixa eu abrir a caixa do Coldzera. No modo normal. Segue a caldo Lula Molusco. Lula Molusco é boa, cara. Opa, Frontside Mist. Frontside Mist é uma casinha legal. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês um craft que eu fiz nessa AK-47 Frontside Mist. Vou mostrar agora pra vocês. Eu quero saber também a opinião de vocês o que vocês acham dessa AK. Inclusive, tô pensando em sortear ela pra vocês. Se liga, é uma AK-47 StatTrek Neva Frontal Minimal Weir com 4 adesivos Spirit Foil. Vou mostrar essa AK dentro do jogo pra vocês. Aí, rapaziada. Tamo aqui com a AK dentro do jogo. Se liga como essa AK tá sensacional e como esses adesivos ficaram perfeitos, mano. Olha só. Eu, particularmente, achei essa AK sensacional. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e se vocês querem um sorteio dessa AK. E quem quiser copiar esse craft pode ficar à vontade. Até me marca no Twitter, no Instagram que eu achei sensacional. Vamos voltar aqui agora para a abertura de caixas. Ó, o que a gente tem no nosso inventário guardado aqui por enquanto é essa lovinha e essa AK que eu vou vender. Eu vou vender a AK. Tamo com 824 dólares. Eu vou abrir mais 4 caixas de luva. Mais 4 caixas de luva e não vou vendê-las. Eu vou tentar upgrades para tentar pegar alguma skin que a gente queira. Ó, veio uma Specialist Globe Fade. Pode valer a pena, viu? Ela valeu a pena mas as outras não valeram muito. A gente gastou 800 dólares mais ou menos e recuperamos 700. Perdemos 100 dolinhos mais ou menos. Tá, agora aqui no aprimoramento. Tamo com 5 luvas aqui. O que dá para a gente tentar pegar nesse aprimoramento? Vamos ver aqui, ó. Bem safe, bem tranquilo. Dá para a gente tentar pegar. Ó, tem essa luva preta que é essa Noctus que a galera fala que é legal. Tem uma M9 Doppler aqui, irmão. Se vier Phase 2 é linda, hein? Se vier Phase 2 é linda. Qual que vocês querem, rapaziada? Vocês aí do chat. Vocês querem que eu tente pegar a M9 Doppler torcer para lá vir um Phase 2 ou essa Noctus? Noctus. M9, a galera está pedindo a M9, então vamos uma vez na M9 aqui. 45%. Safe. Safe, papito! De primeira, irmão! De primeira, irmão! 423 dólares a faquinha já vamos deixá-la guardada e vamos tentar fazer mais upgrades. Mais upgrades. De primeira já conseguimos a que a gente queria. Agora, dá para a gente tentar ir atrás, sei lá, de uma baioneta Gama Doppler. Seria insano. Vamos torcer para dar bom. Passou, 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 passou! Nossa, irmão! Tá, perdemos a lua de 200. O profit que a gente teve e a gente perdeu. Ai, meu Deus do céu. Tá, com a... Ó, 100 dólares, 100 dólares, dá para a gente tentar uma skin de 300, mano. Dá para tentar essa USP que eu conformo aqui de 300 dólares? Fui. É nossa? Ah, mano, me beitou de novo. Ai, meu Deus do céu. A gente já garantiu uma luva. Uma luva não, uma faca. A gente já garantiu uma faca. Dá para tentar esse M9 case Hardened aqui. Quem sabe não vem com uma quantidade boa de azul. Vai, 37%, seja o que Deus quiser. Agora está lá, irmão! É isso! 98 dólar. 98 dólar foi para 244, papito. Safe do safe, safe. E, ó, ainda temos essa Especialista Glove Fade que não temos interesse nela para tentar uma última loucura. Dá para a gente tentar uma carambite case Hardened e torcer para vir do Luljama. Não vai, não vai. Certo, estavam as pessoas que estavam digitando dois. Meu caralho. Tá, tá bom. Infelizmente, ficamos um pouquinho no prejuízo aí. Estamos com 667, a gente começou com 800 dólares. Os bônus points a gente praticamente desconsidera, né? Porque o Fallen não deu nada para nós de bom. E vamos fazer o seguinte, vamos solicitar as duas faquinhas e vamos ver se alguma delas está legal para a gente pegar. O que deu aqui agora de erro? Palha ao verificar. Nem fudendo que o... Mano, o Market CSGO está bugado de novo, clã. Nem fudendo. O Market CSGO está bugado de novo, irmão. Nem fudendo. Nem fudendo. Hoje, o Market CSGO desbugou. Aí bugou de novo agora. Mas tá bom. Vamos deixar aqui essas duas faquinhas e depois quando desbugar a gente pega. Provavelmente não vai ser no vídeo de hoje, né? Provavelmente não vai. Vamos fazer o seguinte, para compensar vocês aí, já que não vai dar para mostrar essas duas skins dentro do jogo, vou abrir umas caixinhas. Vou abrir umas caixinhas, vamos ver se vai dar bom, irmão. Vamos torcer para dar bom, melhor dizendo. Tem aqui essa M4 cadeia de caracteres de R$375,00. Vou vender ela instantaneamente. E vocês podem decidir, clã, vocês querem que eu abra caixas ou vocês querem que eu abra cápsulas produtores de adesivos. Caixa, caixa, todo mundo quer caixa. Ou a maioria quer caixa, então vamos na caixa, irmão. É, caixa da operação presa quebrada. A gente tá com 326, dá para a gente abrir pelo menos umas 15 caixas aí, eu acho que tranquilo. Vamos fazer o seguinte, o que vier na primeira caixa e o que vier na última caixa vai ser sorteado para a rapaziada que está assistindo esse vídeo. Então, o que vier na primeira caixa e o que vier na última será sorteado. Combinado? Vamos lá. Vamos ver, né? Vai, primeira caixa. O que vier aqui agora é sorteio. Uma P90. Uma P90. Tá, vocês ainda têm a chance da última caixa, clã. A esperança é a última que morre. Vamos ver na segunda. Nada. Vamos abrir algumas no modo rápido aqui. Opa, veio uma Scout. Uma Galil. Mais uma P90. Mais uma Galil. Não é possível, eu tô muito zicado hoje. Agora é a Luva, irmão. Agora é a Luva, confia. Confia. Quem confia digita a Luva, irmão. Quem confia digita a Luva. Não é. Não é. Não é a Luva, não, irmão. Mais uma ruim. Mais uma ruim. E bora, mais uma ruim. Eu quero mais uma ruim, irmão. Mais uma ruim. Porque eu tô torcendo pra última caixa vir a Luva pra vocês, irmão. E é na última caixa que vai vir a Luva pra vocês, que é essa caixa que também será sorteada. O que vier nela? Vem. Luva. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Mais ou menos. Só agradece, irmão. Só agradece. Vamos abrir aqui umas 10 cápsulas, que eu acho que sobrou uns 50 reais lá. É, sobrou 61 reais. Vamos abrir umas 10 cápsulas de adesivo pra ver se vem alguma coisa de bom aqui nos adesivos. Um adesivinho dourado pelo menos. Se é só adesivo azul ou chora, irmão? Só adesivo azul mesmo? Mano, a gente abriu 5 cápsulas. Veio 4 G2, irmão. Veio um Astralis agora, mais um Astralis. E na última cápsula. É na última cápsula que vem o adesivo dourado. Não é nada. Não é nada. Então, rapaziada, vamos esperar essas duas faquinhas chegarem pra nós. Na verdade, o Market CSGO que tem que desbugar. Então, a gente tem que esperar o Market CSGO voltar ao normal pra conseguir retirar essas faquinhas. Tá passando por uma breve atualização. O site ontem tava bugado e hoje, durante o dia, ficou desbugado. E agora, tá bugado de novo. Deve ter acontecido algum probleminha, mas eles tão reparando. É melhor eles pausarem o envio das facas do que começar a mandar um monte de faca bugada. Imagina, mandou uma faca mais barata do que você ganhou. Você ia ficar chateado, né? Então, é melhor eles ficarem de boa e depois... Amanhã, é só a gente vir aqui e clicar pra solicitar novamente. Tranquilo. Inclusive, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, muito provavelmente o site já vai estar normal. Então, pode entrar no csgo.net, o link tá na descrição. E se quiser ganhar 50% de bônus, utiliza o cupom SAL. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas por Quintal